Olá, neste vídeo eu quero falar sobre os casos de congruência de triângulos e a construção associada com cada congruência. Então, nesta primeira figura está correlacionada com a congruência lado, lado, lado. Então, aqui eu estou reproduzindo uma construção parecida com aquela quando apresentei a desigualdade triangular. Se a gente tem os três lados, isso pode ser uma tira de lado, uma tira de comprimento AB, que a gente divide em dois pedaços de tira. Então, se eu conheço os três lados de um triângulo, será que eu posso construir o triângulo com esses três lados conhecidos? Como é o procedimento para fazer isso? Bom, eu pego o primeiro lado, ou pego um dos lados e coloco, por exemplo, aqui na horizontal. Este lado EF reproduz aqui este pedaço AC. O próximo passo é pegar o segundo lado e fazer uma circunferência centrada em um dos pontos, neste caso no ponto F. Uma circunferência centrada em F e com o comprimento DCD. E depois, o terceiro lado, centrada em um outro ponto, uma circunferência com o comprimento do terceiro lado. No ponto de interseção, aí tenho o terceiro ponto do triângulo. Quando essas duas circunferências se interceptam, se interceptam no ponto I, tenho o terceiro ponto do triângulo. Então, com isso eu consigo formar o triângulo. É claro que não é qualquer divisão que eu vou poder fazer deste segmento a ver que vai se formar um triângulo. Porque os lados do triângulo têm que satisfazer a desigualdade triangular. Neste caso, por exemplo, a desigualdade triangular não é satisfeita. A soma deste lado em vermelho com este lado em azul não é maior que o lado em amarelo. E com isso não se forma um triângulo. Então, os lados do triângulo têm que satisfazer as três equações da desigualdade triangular para que se forme um triângulo. Caso contrário, eu não vou conseguir formar um triângulo. Dependendo de como eu divido o segmento, eu vou conseguir formar um triângulo ou não. Então, três, se você conhece, de dois triângulos, se você conhece três pares de lados iguais. Então, você consegue afirmar que os triângulos são congruentes. E para cada congruência está associada uma construção. Esta é a construção associada à congruência lado, lado, lado. Vamos ver agora a construção associada com a congruência ângulo, lado, ângulo. Então, como é a construção associada com a congruência ângulo, lado, lado, ângulo. Se você tem dois ângulos e um lado, como você constrói o triângulo correspondente? Vamos, o primeiro passo é transferir o comprimento que você conhece, que é conhecido. Aí vai construir simplesmente um ângulo sobre um dos vértices e o segundo ângulo sobre o segundo vértice. É transferir o ângulo para este ponto, transferir o ângulo para este ponto. Aí você aprendeu no vídeo anterior, como é que era feita essa transferência. Essas semigertas, se interessa, tem um ponto que determina o terceiro ponto do triângulo. E com isso eu tenho a construção do triângulo. Então, a congruência ângulo, lado, ângulo, tem esta construção de triângulo correspondente. Esse é o caso da congruência ângulo, lado, ângulo. Na congruência ângulo, lado, ângulo, lado, que é o que a gente tem? Agora a gente tem um ângulo e dois lados. E este começa transferindo uns lados. E aí, a seguir, vai transferir o ângulo. O ângulo. O segundo passo é transferir o ângulo. E o terceiro passo vai ser marcar o comprimento do lado que estava faltando. Este lado Y e H. Eu transferir o ângulo e marcar o comprimento do lado Y e H. Marcando, eu posso apurar aqui. Eu tenho que o comprimento do lado Y e H. E marcar a interseção entre o ângulo e o comprimento do lado Y e H. E aí eu tenho o terceiro ponto do triângulo. Então, com isso, basta fechar o triângulo. Então, essa é a correspondência entre a congruência lado, ângulo lado, e a construção do triângulo correspondente. Uma congruência significa que a construção é única. Eu somente posso formar um dado triângulo com a informação que foi dada. Aqui tem um exemplo de um caso que não é congruente. Não é um criterio de congruência. Se você conhece lado, lado, ângulo oposto, não é um criterio de congruência. Aqui a gente conhece dois lados e um ângulo. Mas o ângulo que a gente conhece não é o ângulo compreendido entre os lados. É o ângulo oposto. Eu conheço ângulo, lado, lado. E note que aqui podem ser construídos dois triângulos. O triângulo HI e HI, esse é um triângulo, e o triângulo HKI, que satisfazem estes critérios. Eu construí com estes dois lados, lado, e esse ângulo. Como a construção não é única, então isso não serve como criterio de congruência. Quando se fala de criterio de congruência, é porque com a informação dada, a construção que você pode refazer é única. Não existem dois triângulos possíveis. Então, lado, lado, ângulo oposto, não é um criterio de congruência. Eu tenho uma congruência especial que é chamada cateto e hipotenusa. É para triângulos ou rectângulos. Como é que você conhece a hipotenusa de um... Ou se você conhece, em um triângulo ou rectângulo, conhece um dos catetos, você simplesmente coloca o cateto aqui, traz uma perpendicular, já tem um ângulo ou recto, agora basta construir uma circunferência com o comprimento da hipotenusa. Mudando o comprimento da hipotenusa, você constrói diferentes circunferências. A interseção entra perpendicular e a circunferência determina o terceiro ponto do triângulo. Então, essa é a construção associada ao critério de congruência cateto e hipotenusa. Você vai ter que conhecer. No caso da congruência, se você tem dois triângulos rectângulos, sabe que tem duas hipotenusas iguais e dois catetos iguais, então você vai poder afirmar que os triângulos são congruentes pelos critérios de congruência cateto e hipotenusa. E finalmente, a gente já tinha mostrado no vídeo anterior, mas vou repetir aqui, porque é uma congruência importante e é menos intuitiva. É o caso de congruência lado, ángulo, ángulo oposto. Eu tenho um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Como eu faço essa construção? Eu tenho o segmento CD, que estou transferindo para cá. Aí, o primeiro passo é fazer a construção do ângulo oposto. Aqui é a construção do arco capadas, que vimos no vídeo anterior. Então, o primeiro passo, este ângulo oposto, estou transferindo para o lado inferior aqui do segmento KL, com vértice em K. Segundo passo, uma perpendicular a KM, pasando por K. Tercero passo, a mediatriz do segmento KL, construir a mediatriz do segmento KL e marcar a interseção entre a mediatriz e a perpendicular. Quarto passo, a gente já sabia que qualquer ponto aqui, que é o arco capaz, vai ter esse ângulo oposto que eu quero indicar. Qualquer ponto neste arco superior KL, vai ter o ângulo oposto que eu quero. Mas, agora eu preciso adicionar a informação do ângulo adjacente. Então, agora eu transfiro o ângulo adjacente para o vértice K. Agora eu vou transferir o ângulo adjacente para o vértice K. E vou pegar a interseção dessa semigenda, que determina o ângulo adjacente, com o arco capaz, com a circunferência. Então, de todos os pontos possíveis, eu poderia ter escolhido qualquer um. Agora, simplesmente vou escolher este, porque é a informação determinada pelo ângulo adjacente. E, finalmente, completo a construção. O ângulo adjacente tem esse valor, e aí eu sabia que qualquer ponto que pegasse aqui, eu ia conseguir manter este ângulo oposto. Então, esse é o procedimento de construção associado ao critério de congruência lado, ângulo, ângulo oposto. Repito, qualquer critério de congruência, tem uma construção de triângulo associada, e essa construção de triângulo é única. Então é isso. Até a próxima.